A entrevista de hoje foi gravada num espaço que talvez seja o espaço mais pessoal do nosso convidado, o quarto dele. E quando a gente entrou lá pra poder montar os equipamentos, a gente já reparou em alguns sinais muito imediatamente. Na parede, um mapa de África. Na estante, alguns livros falando sobre questões sociais e raciais. Na porta do guarda-roupa, um recorte de jornal velho falando sobre Carolina Maria de Jesus. E na mesa de cabeceira, um livro sobre racionais. E, pensando nesses sinais, eu duvido muito que algum desavisado fosse entrar ali e chutar que aquele quarto é o quarto de um padre. Talvez porque ele seja mesmo um padre muito diferente do que a gente está acostumado. Um padre africano natural de Cabo Verde, que vive no Brasil há alguns anos como missionário da Congregação do Espírito Santo. Tendo um trabalho especial dedicado às pessoas pobres e especialmente às pessoas encarceradas nos presídios ali daquela região. Majoritariamente pessoas negras. Eu, que sou católico, tive uma alegria muito grande de ter essa conversa e hoje eu fico ainda mais feliz de poder compartilhar ela aqui com vocês em mais um vídeo da série Potências Negras. É com muita alegria que eu recebo o padre Assis Tavares. Bem-vindo! Querido, que alegria ter você aqui no canal. Muito obrigado por ter topado esse convite para essa conversa. E, assim, foi um processo para a gente conseguir agendar. Mas estou feliz de te receber aqui. Como você prefere ser chamado? Assis ou Padre Assis? Assis? Você que sabe. Por mim, tanto faz. Tanto Assis quanto Padre Assis. Mas eu não tenho problema, né? Eu queria que você começasse essa nossa conversa se apresentando, falando um pouquinho de você, quem é você. Ah, ok. Então, galera, um grande eixê para vocês. Gratidão pelo convite, tá bom? De estar aqui com vocês hoje. O meu nome é Assis, Assis Tavares. Sou de Cabo Verde. Cabo Verde, como sabemos, são dez ilhas, né? Arquipélago no meio do Mar Atlântico, em face do Senegal, né? Tenho 36 anos. 36 anos. Deixei minha terra natal já com os meus 17, né? 17. E até então me encontro nesse mundão, né? Que é a nossa casa comum, né? Que é a nossa casa comum. Me conta um pouco como foi essa tua jornada. Primeiro, como é que foi essa coisa de se tornar padre? Como que veio essa vocação dentro desse contexto? A gente aqui no Brasil, sempre ouve muitas histórias dos padres italianos, dos padres alemães, dos padres poloneses que vieram ser missionários aqui. Como é que você é um padre de Cabo Verde, um padre africano? Como você se tornou padre? Como você veio parar aqui nessa terra? Para ser sincero, eu nunca, de criança, nunca pensei em ser padre, sinceramente, né? E cresci nesse contexto também, escutando narrativas de padres gringos, né? Entre aspas. Mas eu nasci numa família católica, não sei de uma família católica, Recebi toda a formação católica, catequese, crisma, mas sempre encontrei em casa também um lado filantrópico, sabe? Os meus pais sempre ajudavam as pessoas. O meu tio fazia e faz parte da Cruz Vermelha de Cabo Verde. Cara, então eu fervia assim, né? O lado da fé, mas também o lado filantrópico. E encontrei as duas coisas em casa. Estava já no terceiro ano, né? Ensino Médio. Aí comecei a participar dos encontros da turma de crisma, participar dos encontros dos jovens, dos encontros a menos vocacionados, até que escutei assim um chamado. Mas para te dizer, foi nesse momento, não sei. Eu acho, agora eu falo, mas Murilo, foi se calhar uma junção de retalhos. Uma junção de retalhos aqui, da colar, que forjou as cins que você está vendo aqui hoje, na verdade, né? Retalhos. Como é que foi essa jornada de vir parar no Brasil? Ah, porque como eu falei, eu saí de Cabo Verde já estando em um seminário com o destino a Portugal, a Lisboa, para fazer a filosofia na ordem dos missionários do Espírito Santo. Ou seja, mais conhecido como espiritano, que aqui no Brasil é turma Jorge Boran. Ah, o Boran é espiritano? Eu não sabia disso. Que legal. É uma turma assim, né? Onde me encontrei bem, pelo menos aqui no Brasil. Então, fiz a filosofia na PUC de Lisboa, há três anos. Já em 2005, na jornada mundial da juventude, que aconteceu na Alemanha, conheci um outro espiritano, que hoje é meu colega, o padre Patrick Clark, que está aqui há 50 anos na favela. E ele tinha levado um grupo de jovens também daqui para lá. Dando eu em Portugal, pegamos ônibus, fomos para a França, não, para a Alemanha, para a jornada mundial. Nos conhecemos lá, ficou em contato. Terminando a formação, você tem uma lista de prioridades. A congregação, nossa ordem religiosa, te dá uma lista. Está faltando gente na China e, digamos, na Índia, na Taquistão, numa parte da África, na América Latina. E também tem esse aí, o padre Patrick, sabia que estava terminando a teologia, ele foi me visitar lá em Paris, que ele é irlandês, né? Cara, lá em Paris ele chegou e falou, ó, aqui está o projeto da área pastoral São José Operário, na favela da Vila Prudente, que pede as cinco favelas e tal, né? Onde temos projetos sociais, eu estou velho demais, não vou dar conta, mas recado. Investigando, entre aspas, você tem perfil para sobreviver também ali e para dar a sua contribuição. Falei, pô, mas eu não sou aqui, mano. Mas, contemple aí no seu pedido, por favor. Assim foi, cara. Fui para Cabo Verde em 2012, depois de defender até a monografia do mestrado. Fui ordenado 16 de dezembro de 2012. Aí, então, Murilo, ordenando lá, já sabia que viria para cá, cheguei no Brasil dia 4 de abril de 2013, diretamente para a favela da Vila Prudente, certo? O Patrick foi me acolher, toda a galera foi me acolher. E o mais legal é que o fato de ter já o contato com a galera daqui, que eu conhecia, meu, em uma semana já conhecia ao menos umas 50 pessoas. Então, cara, eu me encontrei aqui e por isso que hoje estou pisando o chão dessas vielas e becos com muito prazer. Eu sinto feliz, eu sou feliz nesse pedaço de chão, sabe? Muito, muito, muito feliz. Que bonito isso. Por isso que eu vim parar aqui, rapaz. E que trabalho que você tem feito hoje aqui como missionário nessa terra? Ok. Nessa terra, a gente, ao chegarmos, como já tinha estrutura já aqui, a gente veio pra somar, pra trabalhar com o povo e não para o povo, né? Essa é a nossa filosofia de vida. Então, aqui a gente trabalha muito essa consciência, né? De estar numa favela e se orgulhar. Não se orgulhar por quando, não, eu me encostei, mas preservar o lugar onde você mora, sabe? Respeitar o lugar onde você mora, somar com aqueles que tentam mudar a quebrada. É por isso que tem a creche. A creche tem mais de 30 anos ali e tem uma coordenação, ela é conveniada com a prefeitura. A gente só acompanha o trabalho, assim, posteriormente falando da creche. Tem o centro cultural também que acolhe crianças de 17 a 13 anos, onde tem oficina de capoeira, dança, balé, etc, etc. O normal, né? O comum, na verdade. Ali mais o Patrick, o padre Patrick acompanha, eu também estou nos bastidores. A cooperativa de reciclagem, né? Que o jovem saiu pela iniciativa dos jovens, né? Da igreja e que hoje continua caminhando, graças a Deus, bem, sabe? Tentando fazer um trabalho ambiental, de conscientização, de educação ambiental muito bacana, fazendo coleta aqui. E eu também estou muito implicado, tanto na pastoral afro, quanto na pastoral carcerária. Visito toda a quarta esse CDP aqui, CDP, centro de atenção provisória, né? Uma, uma senzala, infelizmente, né? Quando você entra, depois de passar cinco, seis portões, não tem como não chorar com as mães que fazem filas, né? Com as mães que deixaram as casas grandes para fazer fila nos centros penitenciários, certo? E, então, a pastoral carcerária, para mim, é muito significativa e faço questão de, sabe? De ir, de ir. É uma coisa que exige muito mental, de resistência. Basicamente, você está lá ver os seus irmãos sendo, digamos, uma máquina de extermínio. Não tem outra palavra. E com a pastoral afro e trazer a negada mesmo para dentro da igreja e chacoalhar e cutucar mesmo, sabe? Não é somente pegar um Cristo com cabelo crespo e pintar, não é somente pegar documentários e colocar. Não, eu falei, não, calma aí, o Evangelho está além, muito mais acima de cultura, né? O Cristo, esse Cristo europeu aí, é fachada, broda. Calma aí, meu. Tenta somar. Somar com o nosso povo que simplesmente quer, como diz aquela música, né? Ter voz, vez e lugar. Nada mais, cara. Queremos simplesmente ter vez, voz e lugar. Não estamos pedindo nada mais. Esse povo diaspórico, povo lindo, que o Estado quer exterminar, que o Estado mata, que o Estado exclui. E que a igreja também é conivente, né? Sim. Então a gente luta, briga por tudo isso, cara. Por tudo isso. Apesar do Estado ser laico, a igreja é um órgão com muita influência no nosso país. E usando dessa influência, ela desenvolve ações que buscam visibilizar e prestar apoio a grupos fragilizados e em situação de risco. Oficializada em 1998 como organismo oficial da Igreja Brasileira, a Pastoral Afro-Brasileira existe para desenvolver os valores e culturas dos povos afro, integrando fé, cultura e experiência com a religião católica. O objetivo é sensibilizar a igreja para o conhecimento de questões afro-brasileiras, além de incentivar grupos que buscam a identificação numa sociedade e igreja plurais. Entendendo que a política de encarceramento em massa tem como alvo grupos sociais marginalizados e empobrecidos, em especial jovens negros e periféricos, a Pastoral Carcerária busca ser a presença da igreja no mundo dos cárceres, estando próximo às pessoas privadas de liberdade e lutando pelo respeito à dignidade humana, desmilitarização da polícia, redução de penas e descriminalização de condutas. Abraçar causas políticas que beneficiam grupos menos favorecidos também é papel social das instituições religiosas. Eu sou o Sam Santos e esse foi o Ampliando as Redes. Vejo vocês no próximo episódio. Assim, eu estava comentando contigo antes da gente começar a entrevista que eu tenho alguns amigos padres e eles todos são bem fora da curva. E assim, eu acho maravilhoso você me dizer essas coisas todas e eu compactuo muito com esse cristianismo que você me transmite. Mas eu imagino que é um desafio muito grande, porque a igreja tem toda uma estrutura que não está preparada para lidar com essas ideias e para valorizar essas nossas identidades e o valor do nosso povo. É isso, né? Ela muitas vezes é conivente com esse processo de extermínio. Como é que tem sido para você essa coisa de comprar esse desafio sendo um padre? Sabe, eu sempre me considerei livre interiormente. Tanto é que a minha mãe não gosta dos meus dreads, sabe? A hora que é natural, cresceu, voltou a crescer. Certo. A minha mãe não gosta da forma que eu me visto, mas compreendia com a minha própria família. Mas no fundo a minha mãe sabe o filho que ela gerou. Sempre ela diz, ué, tenho orgulho, ué. Mas, sempre aquele mais. E amigos também, a igreja também, a congregação também. Mas sabe qual o meu valvo de escape? É que eu, ao acordar, até dormir, isso falo categoricamente, tento sempre fazer o que está no meu alcance, sempre fazer o bem assim. A igreja, ela sempre foi, né? Quer queramos, quer não. Ela sempre foi, sempre teve as duas alas. Sim. Desde que a igreja sempre teve as duas alas. Olha Pedro e Paulo. Pelo menos duas alas, né? Olha já Pedro e Paulo, né? Olha Jesus com certeza. Pô, alguns querem ir para cima, outros. Não, calma jovem, calma. Isso persiste até hoje. Eu sempre pisei a ala progressista. Eu entre direita e esquerda, prefiro ir para a esquerda, né? É nós, estamos juntos. Isso eu falo tranquilamente. Mas não quer dizer que eu vou desconsiderar a ala, a ala, né? A ala conservadora. Mas ao mesmo tempo, não vinha querer impor, né? O seu lado, dizer que esse é o cristianismo. Esse é a igreja católica. Aí não, aí eu falo, meu irmão. Ali vai dar pano para muita manga. Qual a minha regra do ouro para aguentar esse tranco tudo? O trabalho que a gente faz. O trabalho que a gente faz. Tentar colar com os caras que precisam debaixo dos viadutos. Vamos. Tentar colar com o povo catador. A gente vai tentar colar com aqueles que estão encarcelados. Aí você, junto. Tive fome, você me deu de comer. Tive sede, você me deu de beber. Estive nu, você me deu aconchego. É essa a minha reação. Jesus não vai perguntar depois. Meu, se ele perguntar, eu falei, pô, mas a minha vida então foi um fracasso. Se ele perguntar quantas vezes você tomou cachaça. Se ele perguntar quantas vezes você, né, foi em fio. Se ele te perguntar quantas vezes você, né, não, 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 não foi a reunião dos padres. Eu tenho certeza que ele vai me perguntar isso. Quantas vezes ele comeu quem estava com fome, de beber quem estava com sede. E não quantas vezes você deixou crescer o seu dreadlocks, sabe? Ou quantas vezes você foi na parede de luzia. Ou quantas vezes você foi, sabe, nos atos. Quantas vezes, não, 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 não. Então, cara, a minha visão de próprio Jesus me conforta. Ainda mais com esse Papa. Nossa, Chiquinho, mas eu, cara. Sabe? Então, com a nossa visão de um Jesus libertador que não, que, que não agradou todo mundo. E quem sou eu, pobre Assis, né, um cara que veio da periferia do mundo para agradar toda a cúpula da igreja, para agradar toda. Não, me incomoda, sim. Quando eu vejo, dá um, os caras me dão, nem, uma chega assim, mas eu sempre pauto por aquilo que o nosso humano Jesus fez e faria no nosso lugar, sabe? Chorar com aqueles que choram, sabe? Sambar com aqueles que sambam. Ir no churrasco, na laje com aqueles que fãam, que fazem churrasco, sabe? Ir para a luta, para a rua, no dia 20 de novembro, e em todos os atos e marchas, né? De falar ele, não, né? De falar todo preso é preso político, não somente Lula, todo preso é preso político. Hoje o cara já saiu, mas ainda mais tem nós, mais de 600 mil humanos nossos que estão aí, certo? Que nem foram julgados, hein? Então que não esqueçamos disso, sabe? Então eu abarco tudo isso, mano. Nesse trabalho, né, eu comentei contigo que eu tenho trabalhado muito ligado ao movimento de católicos LGBT, é um movimento extremamente desafiador também, pautar essas coisas. Mas uma coisa que me move muito e que me ajuda a persistir é que com toda resistência, com toda dificuldade, todas as vezes que a gente reúne um grupo de católicos LGBT, para mim, a presença e a manifestação mesmo de Jesus Cristo, ela é tão concreta e tão viva, que eu fico assim, nenhum fundamentalista sobreviveria a esse lugar, porque é incontestável a presença, o sinal e a ação de Deus que se move através das nossas vidas e que se move através do nosso trabalho. E eu queria saber de você, quais sinais de Jesus Cristo você tem encontrado aí nessas suas andanças? Nossa Senhora, cara. Já tá aqui já, mano. Tá aqui já, primeiro. Onde dois ou mais estiverem reunidos. Mas eu vejo o Cristo nos raios das penitenciárias quando vou. O simples fato de partilhar o jumbo dos caras, se não falar de uma mãe que não pode ir hoje mandar, mandar a boia com outra vizinha, né, você vê gestos de solidariedade, você vê os cooperados, as cooperativas de reciclagem, os catadores, né, às vezes não levam o rango, mas tem um refugiado que chegou agora, não tá, não tem, não tem, partilham um pouco que eles têm, sabe? Quando vou nas celebrações, por exemplo, de reju, o movimento, é, 24 vou celebrar uma missa, né, numa comunidade LGBT aqui, aquilo, num abrigo, né, sabe? Cara, onde dois ou três estão reunidos, ele está. Então, eu pessoalmente não vejo problema e respeito quem vê, mas ao mesmo tempo falo, mas vem comigo também pra discutir, né, pra debater qual é o empecilho, então, né? Por isso que eu falo, ainda bem que hoje temos espaço para pautar isso. Sim. E temos que pautar, porque as transformações vieram sempre através de coisas pautadas, né? Se a gente não falar, se a gente não denunciar, se a gente não trazer ao público, se a gente não catalogar, se a gente não contabilizar, não vamos conseguir ver a evolução, sabe? Mas multiplicando os grupos, né, católicos LGBT, multiplicando grupos, e cristãos LGBT multiplicando grupos, sabe, de coletivos pretos e pretas, aí incomoda. Aí incomoda. E ao incomodar, a coisa vai ser assim, aceita, aos poucos, a vossa ousadia que vai fazer com que a igreja repense a sua forma de ser, de estar e de pregar Jesus Cristo, né? Que foi o libertador, o cara, o nosso irmão mais velho, né? Então, meu, esse Cristo, se calhar, está muito triste, assim, né? Fica muito triste no Sacrado, quando o cara vê um jovem sendo excluído somente pela sua orientação sexual, uma mãe, um terreiro sendo apedrejado somente, né, por pertencer à candomblé, à umbanda, um jovem negro sendo exterminado só por conta, né, da sua pele ou de 10 gramas de maconha, de gândia, sabe? Esse Cristo no Sacrado fica triste, cara. Como diziam os racionais, até Jesus chorou. Ele continua chorando, cara. Nas nossas perifas, ele continua chorando. Nos jovens que ainda não se assumiram, ele continua chorando, sabe? Nos jovens que vivem dramas, né, em casa por conta, né, dos pais, né, e não assumirem o que eles são, continuam chorando. Esse Jesus continua chorando. Eu acredito muito nisso, cara. Nisso que a gente tenta dar, contribuir com aquilo que somos e temos, né? Para que a nova silvação do amor se faça entre nós, se faça a realidade, onde podemos dar as mãos, né, para acabar com o preconceito, acabar com o racismo, acabar com o feminicídio, né, a homofobia, a xenofobia também. Acabar com todas essas porras aí, né? Que acabam desumanizando, né? Sim. Desfigurando o rosto de Jesus, né, que está em todos nós. É isso. Certo? É isso. Ah, querido, muitíssimo obrigado por esse papo, viu? Faz bem aí, cara. Para nós. Pode contar sempre com a gente. Desculpa, né, os palavrões e tal. Que é isso. É que vamos botar o colo, mas... Mas eu acredito muito nessa mensagem. Para mim é... É o sinal da profecia, né? É, né, gente. Para mim, profecia tem a ver com isso, com denunciar as injustiças, anunciar as esperanças. Então, estamos muito juntos. Acredito nesse mesmo Cristo. Quero ver e construir essa mesma igreja. Então, estamos aí. Juntos. Muito obrigado, querido. De coração, viu? Dá um abraço. Valeu. 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 Para nós. Parabéns e... Alla adiante. É isso. Hasta la vitória. Muito bom. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto